Cerca de 15 milhões de brasileiros que vivem na região norte e nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão recebem projetos do Calha Norte, coordenado pelo Ministério da Defesa. O programa promove o desenvolvimento sustentável em 442 municípios, além de garantir a soberania nacional. Farinhas, frutas, peixes, delícias típicas da Amazônia reunidas em um só local. A feira municipal Eduardo Sá fica na cidade de Tefé, no Amazonas. Essa foi a primeira parada do grupo, que embarcou em Brasília e seguiu para o norte do país para avaliar as obras entregues pelo programa Calha Norte. Foram investidos 4 milhões e meio de reais na construção da feira, que recebe diariamente cerca de 2 mil pessoas. A feira agora é outra feira, não é aquela lá antiga. Essa aqui é muito boa, ela está bem segura, mais limpa. Novo dia, a hora de seguir para um novo destino. Dessa vez, o pelotão de fronteira de Iuaretê, em São Gabriel da Cachoeira, na fronteira com a Colômbia. Na chegada, a equipe foi recebida pelos indígenas. Na região, vivem 3 mil indígenas de 8 etnias. Lá, eles contam com o apoio dos militares no atendimento à saúde. Os recursos do programa foram usados para obras de infraestrutura. O programa Calha Norte executa projetos para garantir o desenvolvimento de comunidades isoladas, incluindo populações indígenas. Está presente em 442 municípios dos sete estados da região norte, além do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Aproximadamente 15 milhões de pessoas são beneficiadas. As obras são financiadas por meio de convênios firmados entre o Ministério da Defesa e os governos estaduais e municipais, com base em emendas parlamentares. Dá assistência à população mais distante do nosso país, que está na faixa de fronteira, está na linha de fronteira. Em Cruzeiro do Sul, no Acre, o grupo conferiu como ficou a sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. O local atende cerca de 250 pessoas com algum tipo de deficiência. Nossos filhos têm a sala deles ficarem com a fisioterapeuta, tem a sala que fica com a fono, o diólogo, né? E a sala normal com os professores. O Calha Norte também foi responsável pela construção de passarelas em alvenaria para essa comunidade ribeirinha. A região costuma ficar alagada por causa da cheia dos rios e a calçada facilitou a vida de todos. Ficou muito bom, olha, que as crianças podem sair para cá, podem ir para a escola. Ficou muito bom, olha, que as crianças podem sair para a escola. Ficou muito bom, olha, que as crianças podem sair para a escola. Ficou muito bom, olha, que as crianças podem sair para a escola.